Procurando o Nemo Onde é que ele tá? Ele está na casa do João Comendo pão com requeijão Feito no fogão E aí galera, aqui quem fala é o Dudu com o Bairro mesmo pro Youtube E hoje galera, eu vou falar pra vocês Que a Mega Foto voltou a ser Ultra Foto! Nossa, tá tudo esquisito, que nem sempre Então, também lançou algumas coisas novas, que nem esse Procurando o Nemo Olha véi, é coisa de solar Adeus Oi mãe Não é pra ficar gravando o vídeo Eu tô gravando o vídeo, mãe Não é pra gravar Pão Voltei Eu sou um cubo de iratório Pra minha mãe Ô gente, a gente voltou aqui, só que Meu olho ficou gigante! Gente, uma coisa que vocês precisam saber Minha mãe foi desenhada Oi mãe Tá muito perto Não dá pra ver os traços, porque tá muito perto Pão 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 Meu pai é aquele de camisa vermelha Vai pai! Tudo bugado né galera Esse daqui é mais maluco do que nunca Eu sou uma amoeba Estou sendo esticado A obra de arte perfeita Eu sou Minha mãe é Pessoas são Campos são Campos são De feitos com pintagem Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah